Tenta puxar o contra-ataque, tem uma bola pro Roger, um leve toque pro Nilmar, vai entrar na cara do goleiro, olha a chance do gol, olha a chance do gol! GOOOOOOOL! O Nilmar do Corinthians! Botou na frente, deixou o Alex pra trás da saída do Rogério, a cobertura, bola pro fundo do gol, na velocidade do Nilmar, gol do Corinthians, Nilmar, camisa 9, um toque leve do Roger, mas o Nilmar foi esperto, chegou na frente do Alex, botou a bola no meio do caminho entre ele e o Rogério, chegou antes e fez, Nilmar, camisa 9, são 17 gols no Campeonato Paulista, são 18 gols do ano, é o artilheiro Nilmar! Olha só!